Aqui estou eu mais uma vez para uma receita, no canal Receitas do Paraíso. Hoje vou fazer uma receita com a marca do nosso canal, simples, saborosa e saudável. Adivinhem qual é esta receita? Batatas a murro. Olhem só os ingredientes que vou utilizar para esta receita. Vamos começar pelos ingredientes um a um. Um tabuleiro com batatas pequenas. Alho picado a gosto. Sal, azeite e vinagre para temperar. Em primeiro lugar liguei o forno a 200 graus. Estas batatas, antes de pôr no tabuleiro, lavei-as bem lavadas e enxuguei-as com pano. E agora estão prontas para ir ao forno. Mais ou menos entre 30 a 40 minutos. De vez em quando convém vir mexer as batatas, para não queimarem. Agora vou exemplificar como faço. Coloco uma batata em cima de um pano e com outro pano, para não queimar a mão, dou-lhe um murro. Não demasiado, para a batata não ficar desmanchada. O porquê destas batatas chamarem batatas da murro, é porque levam realmente o murro. alho. Agora vou colocar metade do alho, sal a gosto. Azeite. Azeite. Bastante azeite, pois ficam muito mais saborosas. e vinagre. Vou colocar o texto e é assim que eu mexo as batatas. vou pôr o resto do alho e temperar novamente com sal, azeite e o vinagre. E vou mexer novamente. E agora vou empratar. Cá estão as deliciosas batatas da murro. Façam esta receita e vão ver que não se cansam de a repetir. Subscrevam o nosso canal, para saberem as próximas novidades. Até a uma próxima e muito obrigada.